Etapa. Mais de você, em você mesmo. Mais de 50 anos promovendo a evolução de seus alunos. Resultados únicos. O Etapa é uma instituição de ensino e pesquisa, reconhecida nacional e internacionalmente por seus excelentes resultados. Com a sólida formação oferecida pelo Etapa, os alunos destacam-se nas listas de aprovados das principais universidades do país e do mundo. Conquistam os melhores resultados em Olimpíadas Culturais Internacionais e atingem as maiores notas nos exames de avaliação nacional, como o Enem e o Enad. Grupo Etapa. Curso Etapa. O Curso Etapa oferece preparação sólida para quem busca os melhores desempenhos nos grandes vestibulares do país. Conta com as unidades Ana Rosa, Paraíso e São Joaquim, em São Paulo. Além da unidade Valinhos, na região metropolitana de Campinas, também no estado de São Paulo. Colégio Etapa. Com as unidades Vila Mariana, Vila Mascote, em São Paulo, e a unidade Valinhos, na região metropolitana de Campinas. Uma escola que traz ao Brasil grandes conquistas em Olimpíadas Científicas Internacionais. Leva seus alunos às principais universidades do ranking mundial e apresenta o mais destacado desempenho no Enem. Sistema Etapa. Centenas de escolas em todo o Brasil são parceiras do Etapa por meio do seu sistema de ensino, recebendo programação e material didático. Trazendo há mais de 30 anos para suas salas de aula, toda a experiência que desenvolvemos em nossas próprias salas. ESEG. Faculdade do Grupo Etapa. Uma instituição de ensino superior reconhecida pelo alto nível de formação que proporciona seus alunos. Por diversas vezes, obteve destaque nacional nos exames do ENAD. Oferece cursos de graduação, pós-graduação, MBA e extensão nas áreas de engenharia, administração, gestão e direito. Dois campi na capital paulista. Ana Rosa e Paraíso. Editora Núcleo e Gráfica Guteplan. Dois núcleos de apoio do Grupo Etapa, dedicados à criação, ao desenvolvimento, à editoração e à impressão dos materiais utilizados pelas suas diversas instituições. Destaca-se também o serviço de logística, que adiciona pontualidade à excelente qualidade do material que entrega aos estudantes do Etapa e às escolas parceiras. Para realizar o trabalho de desenvolver ao máximo as potencialidades de seus alunos, o Etapa dispõe de amplos recursos humanos, tecnológicos e administrativos. São mais de mil profissionais altamente qualificados, cujo trabalho é apoiado por contínua pesquisa pedagógica e tecnológica, única entre as escolas do país. São estes recursos que dão base para uma instituição dedicada exclusivamente à educação de alta qualidade, construindo um sólido apoio para a transformação de todos os estudantes em cidadãos plenos e bem-sucedidos. A metodologia do Etapa em espiral crescente, apresentando e revisando os conteúdos de forma contínua e progressiva, fortalece a compreensão e fixação dos conhecimentos adquiridos. Outro destaque é a avaliação continuada do Etapa, que fortalece o hábito de estudo. Na programação, valoriza-se uma formação forte e ampla, dando a cada um base em todas as matérias, permitindo que suas escolhas possam ser plenamente realizadas. Indo além de oferecer conhecimentos por meio de seu ensino forte e voltado a resultados, O Etapa é reconhecido por seu sistema de valores sólidos e por seu ambiente sadio, altamente estimulante e rico de excelentes exemplos para todos os seus estudantes. Nosso dever é deixar em nossos estudantes a certeza de que eles podem sonhar, sejam seus sonhos pequenos ou muito grandes, para que tenham motivação em se esforçar, lutar, procurar e conquistar o que desejam. Reunindo sonhos, estimulando valores, desenvolvendo talentos. Etapa. Mais de você em você mesmo.